Música Tudo vai envolvendo as crianças de maneira que elas ficam ocupadas durante o dia todo. Então isso é bem atrativo, dos pais e para as crianças também. Porque eles passam o dia sempre se movimentando, fazendo alguma coisa. Música Eu gosto muito do Brincando nas Séries, por causa que todo ano eu venho aqui e eu deixo de ficar mexendo o celular no computador para poder se divertir com meus amigos. Música Eu brinco lá na sala, eu brinco aqui, eu brinco lá no outro colégio. Eu ia dizer que eu adoro essas crianças, gosto muito de estar aqui, eles são muito carinhosos. É muito bom brincar, é muito bom ver essa alegria assim espontânea. É gratificante. Música Eu adoro também, por causa que eu aprendo muitas coisas, que o Luciano às vezes bota de encana e de raciocínio lógico. Então fica muito, é muito bom ficar com meus amigos aqui. Música A gente vê que no último dia as crianças elas saem chorando, elas saem querendo que o projeto seja mais dias. Então isso é muito satisfatório para todos. Música Música Música